Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo um tutorial de como baixar e instalar LEGO Star Wars 2. Bom galera, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do site do Torrent. Você descarta o Torrent, do Winrar, você está baixando Winrar e o do jogo, que é o... como é o nome? Chepiratabai, uma coisa assim, no inglês não é tão bom. Bom, para vocês poderem baixar, vocês vêm aqui, para baixar o Torrent, vocês vêm aqui, JetTorrent. Bom, o meu já... aí você vai aparecer, vocês dão um OK, vocês dão um OK. Numa coisa eu já baixei aqui. Bom, é... só um minuto. Bom, vocês vêm aqui, abre... Opa... Deixa eu ver, abre... Dá uma conferida nesses... Nesses arquivos aqui. Mas não mexe em nada. Vocês vêm aqui, agora aqui. Deixa eu ver... Você já pode estar removendo isso, removendo isso se já... Coisou? Se já... baixou? Bom... Vocês vêm aqui, download... Vem aqui... Cadê? Deixa eu ver só... Aqui. Vocês vêm nesse... Nessa pastinha aqui do Winrar. Nesses... S... W... T... O... T... Vocês vêm aqui... Extrair aqui... Aqui... Ou senão... Extrair aí... Esperar um pouquinho... Bom, galera. Para vocês que acham que tem vírus, eu vou estar mostrando que não tem vírus. Eu vou... Verificar no meu antivírus. Vou verificar... O que você pode ter aqui... Pra vocês verem... Que muita gente vai achar que tem vírus, mas não tem vírus. Aqui... Como vocês podem ver, não tem nenhuma ameaça... Nenhuma ameaça detectada... E nenhuma foi removida, porque não tem... Deixa eu colocar aqui... Não posso... Deixa eu ver... Nossa... Peraí se... Peraí se... Peraí... Aqui... Alô... E já passou, velho... Alô... E já passou, velho... Se não... Clica duas vezes... Vou... Venha aqui... Peraí... Confere... Conferem essa pasta aqui... Conferem... Boa... Vocês vêm aqui em... Setup... Abre... 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 Que... No meu caso... Ela vai ficar aqui... No disco local... C... Abre... Sejam aqui em... Arque... Sejam em... Cadê... Procurar... cadê o seu ar ah tá pra cima aqui bom vocês enviam um ícone desse para de trabalho para o jogo poder tá pegando bom já tem um ícone aqui deixa eu excluir galera é fácil demais baixar vocês só precisam usar o setup mesmo vocês prosseguem pelo setup não precisa mexer mais em nada até chegar em infinity que é pra terminar é super fácil mesmo eu não desinstalei o lag porque eu já tenho já estou bem avançado nas missões eu não quero instalar ele pra poder estar mostrando mas espero que vocês tenham entendido se inscreva no canal ou deixe se inscreva no canal